Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J.Criticas, eu me chamo J.M.D. da Silva, aqui você encontra tudo sobre filmes e desenhos. O Oscar está chegando e hoje vamos começar a falar sobre alguns filmes que estão cogitados no Oscar, mas que muita gente não está falando. Hoje a gente vai falar sobre os documentários em curta-metragem. Muitos desses documentários estão disponíveis no YouTube e então até por conta disso eu tive muita facilidade de assistir aos documentários, até por conta do podcast que acabamos de lançar no Spotify, no Criticast. Vou deixar o link na descrição. Então eu vou comentar, apontar os pontos que eu gostei e também que eu não gostei e ao final de cada documentário eu vou dar uma nota para ele. Teve ali um documentário que ainda não foi disponibilizado no Brasil ainda, que é um, se eu não me engano, é da Arábia ou da Síria, que ele conta ali sobre a fome da Síria. Então, até por conta disso, eu não tive acesso a uma breve sinopse e daí eu aponto as coisas que eu gostei e que eu não gostei. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vem comigo. Então, vamos lá. Temos aqui, são cinco documentários, como eu falei inicialmente. Tem um aqui que eu não assisti até por conta que não chegou ainda no Brasil e também porque não chegou ainda nas plataformas digitais. Então, bora lá começar com Colette, que é um documentário francês, que foi dirigido por Anthony Gatino e produção da Alice Doyard. O elenco é o mesmo dos personagens, que temos a Colette Maren Carterin e temos a Lucy Frobley. Foi indicada aí como o melhor documentário em curtas metragens, que conta ali a história de uma viúva, uma senhora viúva, que ela, o seu, na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. E a história foca muito sobre a questão também do nazismo, mas a questão também do fascismo, que nos dias de hoje se fala muito. E que também é uma história que tem como uma proposta de uma estudante, que ela ajuda essa senhora a encarar uma história muito intimista, muito sentimental também, emocionante em alguns momentos. O documentário em si, ele fala muito sobre a questão da resistência francesa. Era liderada ali pela própria Colette, que é uma senhora de 74, 75 anos. Acredito que ela tem até menos. Ela se recusa a pisar ali na Alemanha, até por conta das guerras que aconteceram entre a França e a Alemanha. E também não somente por isso, mas a questão do nazismo. E aí a gente tem a estudante de história, se eu não me engano, que é a Lucy. Ela entra em sua vida e ela convence essa senhora, que é a Colette, a visitar o campo de concentração, onde os nazistas mataram o seu irmão. A curta de documentário foi que ele não enrola muitos curtas que eu assisto. Curtas não, longas, no caso, que eu assisto. Eles enrolam muito no decorrer da história. Eu até entendo, mas aqui é um curta de 16 minutos, se eu não me engano. E é bem interessante. É um dos meus preferidos aqui. Eu dou aqui uma nota de 7. É um documentário muito importante para os dias atuais. Até por conta como os dias atuais falam muito sobre essas questões da luta contra as diferenças. Também tem a questão que eu falei até inicialmente, que nos dias de hoje está se falando muito em fascismo. Mais por lado do fascismo. Mas sim, é um documentário muito interessante. Então, fecho aqui com nota 7. Um outro curta-metragem é A Concerto is a Conversation, que é um curta de 13 minutos, que foi disponibilizado em janeiro. E ele é dirigido por Chris Browes e Ben Bodefoot. E esse documentário é inglês. Ele também foi indicado como o melhor documentário em curta-metragem. E ele basicamente, ele relembra os tempos difíceis de um homem negro no sul dos Estados Unidos na década de 40. Uma das coisas que eu gostei muito desse curta é o uso das cores. São cores muito fortes, tem um contraste e uma saturação muito interessante. E assim, eu gostei muito da história. A história também não enrola, até por conta disso. É um dos meus preferidos aqui em curta, em documentário, em curta-metragem. O curta, ele menciona o tratamento em como o pai dele, do Horace Browes, que é o que fala sobre a sua história. Menciona como o seu pai, ele era submetido, como as pessoas tratavam ele. E ele até falou assim que o seu pai, no caso, ele teve uma vontade enorme de ir embora. E o sub, para ir contra o preconceito, que era muito alto naquela época, nos anos 40 e 50. Até por conta disso, o curta, ele tem essa coisa. Então, até por conta disso, eu acho que é um curta muito intimista, muito em alguns momentos. Mas, assim, é um dos meus curta favoritos. E eu fecho aqui. A Concerto is a Conversation, com nota 9. Gostei muito do curta. Os diretores, inclusive, são muito interessantes. Gostam muito deles. Pretendo assistir a mais documentários desses diretores. E a mais documentários sobre essa questão social que precisa ser combatida nos dias de hoje. Assim, o curta é um dos meus preferidos. Temos aqui, Donut Split, que é um curta da China, que foi gravado em Hong Kong. Foi um curta que foi indicado em melhor curta de documentário, no 23º Oscar. Ele foi financiado e produzido pela Fuse of Vision e apoiado por Fritz Yard e Wicken Film Center. Ele também entrou para a gente no início de quase na metade de janeiro de 2020. Ele é dirigido por Andrews Hamerl e uma música de Martin Hornet Vett. E ele foi indicado como o melhor curta de documentário. O melhor documentário em curta-metragem. E, assim, a história eu achei um pouco confusa. Eu até pegar alguns raciocínios sobre esse curta. Ele também tem uma pegada muito social, né? A questão também da violência entre a comunidade e também entre a polícia. Eu achei o curta muito pesado em alguns momentos. Tem cenas, assim, muito medonhas. Então, se você é uma pessoa que não costuma roçar desse tipo de coisa, violência e tal, eu acho que não é uma boa aposta. Até por conta disso, eu achei um curta muito fraco em alguns aspectos. Principalmente no seu roteiro. O seu roteiro não é tão limpo, assim, como foi. Eu acabei de falar do Conver. E uma das coisas, assim, que me deixaram até um pouco frustrado em algumas coisas foi a respeito do tipo de conteúdo. A questão da humilhação que a gente vai presenciando ali. E também a questão da violência entre a polícia e a comunidade mesmo. E as pessoas da China. O curta... Eu preciso reassistir esse curta, mas, assim, o que você precisa saber... Eu vou deixar um link na descrição onde você pode assistir. Eu acho que esse é um curta que você tem que assistir e ter suas próprias conclusões. Até por conta disso, a nota que eu vou dar aqui é um 5. Eu achei uma história muito frais. Essa é a minha opinião. Então, se você gosta desse curta, é isso aí. Então, vamos para o próximo curta. Que é... Wonder Route. Que esse aqui é o que eu realmente não assisti. Ele foi dirigido por Skyer Phil Jarrett. E produzido por Michael Schurleman. Eu não tive a oportunidade de assistir, mas o que você precisa saber desse curta... É que ele conta... É... A história... É sobre a fome, se eu não me engano, na Síria. Eu até posso... Então, sim... É um... Pra mim, é... Ele tem a cara de ser um curta muito... Muito interessante. Eu pretendo assistir futuramente. E o último curta que a gente tem aqui é um da Netflix, que eu amei. E assim, eu até acho que é uma grande disputa entre o Conversation. Que é A Love Song for La Taxa. Que é um curto gráfico. Que é de 2019. Ele é americano. Ele foi dirigido pela Sofia Narly Allison. É baseado ali na história da jovem La Taxa. São memórias do primo dela e do melhor amigo do sujeito. Que no caso... Que foram... Que assassinaram a La Taxa. Que reinventa ali a vida da própria, né? Que era uma garota negra americana. Ela morava em Los Angeles. Foi baleada e morta pelo dono de uma loja de conveniência em 91. Uma das primeiras coisas que eu gostei dessa história é a narração. A narração realmente é muito boa. E eu já deixo aqui uma coisa pra vocês. É que não assistam esse documentário na versão brasileira. Não assistam o dublado. Eu acho que vocês vão se decepcionar com a dublagem desse documentário. Se você... Faça uma experiência. Você vai assistir esse curta. Coloque um fone de ouvido. Não sei se vocês assistem as coisas... Eu, no caso, assisto pelo videogame. E aí eu conecto o meu fone no controle. E daí o áudio sai. E foi uma boa... Uma boa... É uma boa narração e tal. O curta também ele conta ali com trilhas musicais muito interessantes. Principalmente a questão daquele rap... Daquele hip hop, no caso. Mais melódico. Mais romântico. E até por conta da própria história. É um curta de 19 minutos. Se eu não me engano. É um curta muito interessante. Eu até gostei muito do curta. Até por conta da sua própria história. E sim. É um dos meus preferidos. Ele vai ter uma... Acho que ele vai ter uma disputa muito grande. É com o Conversation. Que tem no YouTube. Um concerto... A concerto é a Conversation. Eu acho que são dois curtos muito interessantes. Até por conta do tipo de narrativa que é imposta ao filme. Então é isso aí, pessoal. Quem ganha aqui... Eu acho que... A concerto é a Conversation. É o meu preferido. Até por conta que eu gostei muito do tipo de narrativa. Mas assim... A gente não... Vamos esperar a premiação. Até por conta da... Temos curtas muito interessantes. E eu até acho que... Por falta que eu não assisti o... O Ron... O Ron Gerwards. Né? Até por conta disso. Eu não assisti ele. Mas assim... É... Pretendo assistir. Como eu falei aqui no vídeo. E... Espero que você tenha gostado desse vídeo. É... Me diga aí qual é o seu... Se você... Caso assistiu alguns curtas que eu mencionei aqui. Deixe um comentário. Qual é o seu... Seu documentário em curtas-metragens favoritos. Eu fico aqui com uma recomendação pra vocês. Que possam assistir esse... Esses curtas. Vou deixar... Os quadros que eu comentei aqui. É... No link na descrição. É... Temos podcast. Eu vou deixar também o link na descrição. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até o próximo. Jota Críticas. E aí E aí E aí E aí E aí